Finalmente! Eu terminei! Finalmente! Tô no final! Aleluia! Aleluia! Primeira vez? Sim. Primeira vez que o meu erro foi tão forte. Esse H100 aí parece bom, né? E aí, Zepp? Mas pelo menos vou ter que ligar o meu hackzinho. Ai, que hack! Você usa hack, velho? Não! Eu fui quicado pro outro aqui, aqui nesse livro. Ou já tá aí? Ele usa hack? Ou não? Mas o meu irmão sabe usar hack. Ele não mostrou usar aqui, né? Bate nele. Fala pra ele que isso é fio. Ele já tentou usar no seu plano móvel. Oi. Tem que tomar ban aqui. Porque do ensaio vai tomar uma igreja. Tá. Entendeu? Cigarra dessa bancaria, hein? Tá, calma aí. Vou não ter que sair. Sai pra cabeça aqui. e aí já tava kalma. A Warszawa decidiot ahí, legal. Tá, calma. Tá, calma. Eu com 12, vocês já estão no 28. Boa. Fala oi, vocês vão sair. Eu sou o Marcos. É ruim. Tchau aí para vocês. Tchau. 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 Tchau.